E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao nosso TVT BBB. Fala, galera. Mas, espera aí. Antes de começar o programa, eu não posso deixar de comentar. Como você está bonita hoje, Vivian, quando você deixa esse cabelo com esse penteado... Você lembra muito da minha mãe? É, realmente. Eu não ia falar isso, só que não mãe, tipo, uma prima, entendeu? Entendi. Uma prima. A gente já é quase chará, né? Vivi. Então, aquela prima com que a mãe e a tia dão nome parecido? Entendi. Pois é, é você. Eu adorei. Meu filho, meu filho, meu filho. E é nesse clima de reunião de família que a gente recebe essa jogadora nata. Bem-vinda, Viih Tube. Oi, gente. Cheguei. Demorou, mas sim. É, demorou. Demorou, mas graças ao seu jogo ali, que arrasou. Inclusive, agora a gente vai ter um momento de ex para ex, tá? Vivi, você já teve tempo de ver algumas situações que você viveu lá na casa, mas hoje vai ser especial. A gente tem aqui uma expert em BBB, a nossa Vivi Amorim, que vai analisar esses momentos junto com você, beleza? Organizando a minha escala de amigas. É tão diferente no meu coração a minha amizade com você e com ela. Não tem nada a ver. A Juliette, pra mim, é aquela amiga... Sabe aquela amiga que você tem e que, às vezes, você, tipo, bloqueia no WhatsApp, não aguenta mais falar com ela. Daqui a pouco, você volta e abre ser amiga de novo. Aí você fica, tipo, vou dar um follow no Instagram, agora vou dar follow de novo. E é uma amizade cheia de conturbação. É a amizade que eu sei com a Juliette. Que não é leve, leve. É, que sempre tá ali, mas que sempre tem uma vírgula, assim. Quando tá bom, tá muito legal. Mas quando também tá com... Tá mal, também não tem meio termo, sabe? Agora, com você, é aquela amiga que, cara, se tiver mal, vai tá bem. Você é a melhor amiga da história. E a Juliette é a amiga que acha que é a melhor amiga, mas não é. Ó, sendo bem sincera, era o que eu tava sentindo no momento mesmo. Acho que se eu não falasse, eu ia mentir. Então, era o que eu tava sentindo, acho que eu fui grossa, acho que eu fui injusta, acho que eu não precisava de tanto. A última frase ali, acho que foi a pior. Mas era realmente o que eu tava sentindo. E a Juliette e eu, a gente tinha uma amizade muito boa, mas a gente também não se entendia. Por quê? Porque ela é muito madura. Ela é muito madura. Eu não sou, gente. Eu sou bem matura, teimosa. Eu sou, às vezes, injusta. Eu fui muito injusta com ela em alguns momentos, e eu sei disso. Então, assim, valorizo muito a nossa amizade. E aqui fora, infelizmente, aqui fora eu percebi algumas coisas que lá dentro, eu não percebi com os mesmos olhos. Isso acontece muito, e é ruim, é triste, mas é verdade. Já desbloqueou ela? Nunca nem bloqueei, nunca nem bloqueei, mas você falou lá que bloqueada. Não, aquele momento, realmente, a gente tava brigando muito nessa época, no quarto do líder, a gente tava brigando muito. E eu sempre vivi nesse meio de Thaís e Juliette, aquilo que eu me achava louca. Era insuportável. Então, eu acho que talvez eu poderia ter sido um pouco mais calma, e conseguido administrar melhor as minhas situações ali. Mas, realmente, a Thaís foi uma conexão que eu tive lá dentro, bem depois do jogo. Mas que eu valorizei muito, porque ela tem um jeitinho igual o meu, assim, nessa parte mais bobinha. Eu assumo, tá, gente? As duas, a Thaís sabe, nenhuma novidade amiga aceita, porque dói menos. E é isso, e realmente, a Ju é muito madura, ela é muito cabeça, ela me ensinou muita coisa lá dentro. Aprendi muito com ela, e eu vou sempre agradecer. Claro que aqui fora, talvez ela não queira mais ser minha amiga. Pode ser, e eu vou entender também, gente. Se ela não quiser, ela até entenda, porque realmente, eu peguei pesada em alguns momentos. Não consegui ver nossas brigas ainda, não consegui assistir, porque é foda. Mas, acho que não foi nada tudo certo. A Ju, ela ali, no jogo, ela se mostrou bastante compreensiva, né, em relação a várias pessoas. E agora, eu acho assim, gente, que o que a gente vê acontecendo lá, acontece na vida real também. Talvez não na mesma intensidade, mas quem não tem um trio de amigas, que às vezes uma amiga briga com a outra. Aí, a A tá falando com a B, mal da C. Aí, depois, a A e a C tão falando mal da B. Aí, a A e a... Acontece isso. Quando você faz um grupo sem uma amiga específica, só a galera sem uma, aí ferrou a amizade pra sempre. E a Ju, foi o que você acabou de falar. Ela, a verdade, eu achava até que às vezes ela era meio, tipo assim, muito justa com os outros. Porque muita gente, não só eu, acho que a maioria da casa, em algum momento duvidou dela. Desconfiou dela, brigou com ela, xingou ela, foi grosso com ela. E ela continuava ali, tipo, não, tá tudo bem. Não sei como ela conseguia. Ela é muito calma. Ela é muito calma, muito zen. Aguenta o rojão, né? Não, ela aguentou o rojão, mas também ela sofre muito. E aí, realmente, em alguns momentos, era bem tenso. Em algumas brigas que eu estive com ela, quando a gente tava bem amigas, ela sofreu bastante. E na minha também, com certeza, ela ficou bem mal. Mas aí, já é outros 500. Tá explicado. Vamos pra próxima situação. Quando desconfiam de mim. Coração mesmo. Vitória falsa. Mas aí, é, não acha eu ver falso. Sabe o teu negócio? Você não é a primeira opção delas, véia. Eu gosto delas de verdade. Thaís e Vinho, eu gosto muito delas. Eu gosto muito da Camila também. Tipo assim, a Tata é minha amiga mesmo. Não vejo falsidade. Eu sinto muito o coração dela. Agora, das outras, eu realmente não sou prioridade delas. Isso mostra, tipo, a Vi. A Vi foi pro VIP, foi líder. E eu fiquei de fora. Eu sei que eu vou virar em breve e também serei uma opção pra ela. Quando for necessário. É isso mesmo. Tudo que a Pocah falou. Eu acho que esse negócio de prioridade lá dentro, nessa edição, não sei se em todas, levam muito a sério. Muito. E eu nunca cheguei pra Pocah e falei, olha, você é a minha dupla, você é meu trio. Nunca iludi ela. Olha, você é a sétima. É. E por que contar direitinho, você pode até ser a quarta. Dependendo de quem for o líder, você sobe até pra segunda posição. E dependendo do anjo, se imunizarem a minha opção de voto. O Arthur ali, ele falou que em algum momento do jogo, ele percebeu a sua falsidade por conta dessa aproximação que você tinha ali. E eu super entendo muita gente interpretar como falsidade. Eu acho que eu assistindo de fone, em alguns momentos, também interpretaria assim. Porque é só quem tá lá dentro pra entender como as coisas são realmente. Eu não diria falsidade. Eu diria que realmente o meu jogo não era o deles, entendeu? E eu super sei disso, sempre soube lá dentro. Agora, antes de eu sair, eu falei na xeipa pra ele. Eu falei, olha, eu vou estar com você, vou estar com a Pocah, vou ajudar vocês. Não tão sozinhos se um ou outro sair. Porque o sentimento de solidão deve ser uma bosta lá dentro. Eu nunca senti porque eu era amiga de todos. Mas aqui fora você, assim, também, procura não bater de frente com as pessoas. Mesmo que você tenha que fingir que concordou, só pra manter uma boa relação. Então, por exemplo, eu tenho um jeito que eu não gosto de, tipo, brigar. Então, quando eu vou conversar, eu acabo sendo mais dócil pra falar o que eu queria falar. A única pessoa que eu acabei não sendo assim, porque eu senti uma intimidade muito grande, era a Juliette. Então, eu acho que eu peguei pesado com ela, porque eu sentia tão aberto com ela pra falar que eu tava brava, o que eu tava sentindo. E falei pra ela de uma forma que com os outros eu não falava, porque eu não tinha a intimidade que eu tinha com ela. Mas aí, teve até a questão, quando eu saí, que me falaram, ai, mas quando você foi indicar o Gil, você falou que gostava da cachorrada. E antes, você falou que não. Verdade. Mas, peraí, gente, ouça o discurso. Eu falei, olha, tem uma cachorrada que é boa, mas tem uma que eu não gosto. Depende da raça. Depende de todo momento. Foi o que eu quis dizer, porque eu falei de uma forma que eu não queria magoar ele. É, não, e cachorrada é um termo que abrange muita coisa. Muita coisa. E não, ele leva cachorrada pra tudo. É na festa, é na briga, é quando ele beija alguém. Tudo é cachorrada. Não, para, a gente já tá mudando o foco total. Bora, bora, bora. Próxima situação. Quando eu mando oi, tudo bem, e recebo um textão como resposta. Você falou sobre você, eu vou falar sobre mim. Eu acho que eu tô incomodando. Eu não vim aqui pra incomodar ninguém. Nem vim aqui pra bajular ninguém. Eu vim aqui pra ter relações verdadeiras. Que sim, Vitória, sim. Se você não tá acostumada com isso, eu lhe digo que eu estou, porque a vida é isso. Pra mim, é normal. Pra mim, não é, Ju. É. Você tem direito de sentir, de achar tudo. Você tem direito de tudo. Você só não tem direito de ficar me tratando mal. Em relação a essa conversa, eu realmente, a gente tem um jeito muito diferente de levar as amizades. Não sei se é porque tava dentro de um jogo, ou se realmente aqui fora a gente é diferente com as amizades mesmo. Mas quando eu tô muito assim com alguma amiga, eu fico preocupada, sabe? E ela não, ela via com uma força, tipo assim, calma, uma coisa ruim pode nos fortalecer pra uma coisa depois. Eu não enxergava assim lá dentro. Aqui fora, eu tive amigas que já foram assim. Mas a maioria, quando a gente tá mal, a gente dá um tempo, dá uma pausa pra não piorar a situação. Ela gosta de conversar cada briga. Gosta, gosta. Ela gosta de conversar. Não, a Vi, ela já bloqueia rapidinho, dá uma bloqueada, depois volta. Eu não bloqueio. Eu só fico, tipo assim, calma, depois dos dias de conversa, não tem tempo pra respirar. Tá entendido. Eram duas amigas morando juntas. É, né, gente. A gente não mora com as nossas amigas, né? Não dá pra bloquear. A gente dá um tempo, vai cada uma pra sua casa, que nem relacionamento. Mas quando eu saí aqui, a minha mãe conversou comigo muito sobre isso e falou, filha, eu entendo o que você quis dizer, eu entendo como você leva as suas amizades, mas se você acha que a sua amizade vai ser flores todos os dias, não vai. E era isso que a gente queria dizer com o jeito dela. Vi, agora a gente vai dar uma olhada no que a galera falou sobre você lá no Twitter, beleza? Vamos lá, então. O primeiro tweet é do Mumuzinho. Olha só, Vi Tube, você tem uma agenda cheia. Ana Clara, Ana Maria Braga, Faustão e teste de DNA do rádio... Gente, que genial! Muito genial! Que genial, que tirada. Eu amei. Vai saber, Mumuzinho. Pois é, vai saber, né, se a Thaís e a Juliette são irmãs mesmo. Tem comprovado. Mas você é assim na vida também? Você fica buscando referências com a sua família? Eu acho que aqui fora não, mas lá dentro... Não, eu acho que aqui fora até um pouco. Mas lá dentro é a única coisa que eu tinha. Tipo, de lembrança, a saudade, tudo que eu tinha era as músicas novas que tocavam na festa, os números, as provas, que a gente já pegava número. A sonhos, a gente já pegava muito aos sonhos. Você sonhou bastante. Muito. Eu, o Gil, a Camila, a gente sonhou o dia inteiro. Não, essa é uma edição dos sonhos. A gente tava aqui fora... E o pior é que os meus sonhos foram muito reais, assim. Vamos pro tweet da Andréa Sadi. Mandou... YouTube segue impressionante. Queria fazer um perfil dela se tivesse um certo tempo. Ia ser mara explicar a natureza política dela dando show. Nossa, eu vou adorar saber, porque não sei. O que é que ela vai me dizer? Essa é uma dúvida, eu acho, que do público. Se é uma coisa inconsciente sua, de todo o seu jeito de talvez fazer essa manobra, né? Era muito... Aqui fora, pra quem gosta de jogo, assim como o Thiago falou pra você, você sabia exatamente o que fazer. Pra onde andasse. É, pra escapar do paredão e pra tentar também. E uma coisa que o discurso do Thiago fez total sentido pra mim, porque eu já sabia dessas coisas lá dentro. O jogo interno que ele quis dizer, eu super entendi. Porque realmente foi como eu levei. De início foi inconsciente, mas chegou um ponto que eu falei ok, já percebi, tô jogando, tô jogando muito. Posso passar do ponto, tenho que tomar cuidado. Passei, né? O cuidado não veio. Mas aí tava dando certo, né? Lá dentro, sim. Até quando você achava... Eu acho que o que faltou talvez foi um limite que eu não tive. E também contar pro público o que eu tava fazendo lá dentro. Talvez o raio-x, não pide BBB de alguma forma. Ou até contar pra Thaís. A Thaís era uma amiga sua que você contando pra ela, a gente ia entender. Mas eu não sei se o Thaís ia entender o que eu tava querendo dizer, não. Não, aquela coisa, né? Falar, mana, nem te conto. Fui a segunda a abraçar o líder. Ele já me falou que não me indica, vai me colocar no pódio dele. Yes! Mas eles nem precisavam falar, eu já sabia que não ia me indicar. O pior era isso. Mas quando vocês estão lá, vocês não ficam pensando o que o povo tá pensando fora? Tipo, pô, eu vou fazer essa atitude aqui. A galera vai pensar, acho que vai pegar mal. Vocês não ficam pensando? Vocês esquecem que o pessoal tá olhando? Eu acho que todo mundo pensa. pensando o que estão fazendo lá fora. De início foi desespero mesmo. Desespero do paredão, desespero de ir. Mas do meio pro final, eu realmente tinha muitos amigos ali. É real. Tudo que eu sentia por isso era real. Nunca menti pra ninguém. Só juntei o útil ao agradável, entendeu? Eu tive assim, vou fugir do paredão, gosto de todo mundo, eu sei que não vai me indicar. Então é isso. Ó, o próximo tweet é do Rafael Evangelista. Ele mandou, fala mal da VTube, mas vive dando like em post, mesmo os ruins do chefe nas redes sociais, né? Pois é, Mori. Sentiu minha falta, né? Certeza que a vilazinha chata saiu. E agora? Quem que vocês vão falar lá de chatice, de vilã? Não tem mais. Mas ó, isso é uma verdade. A gente faz média pra caramba aqui na vida real e ninguém fala nada. Porque a gente faz média. A gente convive com pessoas que a gente não vai tanto com a cara. Lógico que a gente não fala que é nosso pai e nossa mãe, mas a gente faz uma média. Eu acho que assim, apesar do número altíssimo de rejeição, gente, sério mesmo, eu não tô brincando não. Se eu fosse o público, eu acharia o máximo. Eu faria o mesmo. Eu ia ficar louco pra me arrancar. Eu ia falar, ah, vamos botar muito, vamos bater o recorde. Eu ia fazer muito isso. Porque realmente eu tinha essa impressão lá dentro já, quando eu tava pra sair. Eu tava preparada umas duas... Se você reparar, eu limpei a dispensa. Dias antes, uma semana antes. Falei, não, eu sei que eu vou sair. E não era porque eu tava só com achismo, que nem o povo achava na casa. Realmente eu sabia já o que tava acontecendo. Não na proporção que estava, mas sabia. Você tava com medo realmente ir pro paredão? No final... Ela tava já preparando ali a roupinha. Não tinha mais pra onde eu correr. Porque a partir do momento que eu fui líder e indiquei o Gil, o Fiuk, e o Arthur já tinha voltado em mim, eu já tinha voltado nele, eu já sabia que três pessoas ali, no próximo paredão, já cedeiam a primeira opção. Então não tinha mais pra onde eu correr, entendeu? Então eu falei, ok, vou arrumar minha malinha, vou embora. Acabou meu jogo. Foi bom verão que eu passei aqui. Foi bom e maturou. Tchau, tchau. Ó, gente, esse BBB já tá na reta final e já tem muita gente com saudade, viu? Inclusive o Christian Figueiredo, tadinho. Ele tá que não se aguenta sofrendo com o final do programa. Começou até a rever os melhores momentos dos brothers lá na casa. É um TBT dentro do TBT, entendeu? Cris, conta aí pra gente. Olha, Vivi, tá difícil, viu? Tá difícil me despedir do Big Brother. Foram meses aqui junto com a minha companheira Amistel, de olho nos brothers, 24 horas rindo, se emocionando, torcendo com eles, curtindo os shows, as festas. Quantos momentos lindos a gente viveu, não é mesmo, Amistad? Aquele dia na festa, você tava que tava, viu? DJ famoso, tudo com tema de Amsterdã. Olha, uma pura malte legítima e no capricho pra ninguém colocar defeito, viu? A gente dançou a beça aqui em casa, você lembra? Você lembra como a gente dançou aqui aquele dia? E as dancinhas que eles faziam lá na casa? E a gente ficar tentando imitar aqui, você lembra? Tinha uma que era assim, ó. Uuuuh, tchak tchak! Vocês sabem qual que é, né? Por um mal te faz isso, por um mal te faz isso... Não rolou, né? Só falar um negócio, planta faz isso... Salambaia faz isso. E as provas, eram incríveis, né? Você lembra aquele dia que a gente ficou nervoso aqui assistindo? Bem nervosinho, assim, ai meu Deus, ai meu Deus! E aquela de habilidade que você colocou pra galera semana passada foi sensacional. Seguinte, essa temporada realmente vai deixar muita saudade. E agora eu quero saber de vocês, quais os seus momentos marcantes do Big Brother, viu? Dá um pulo lá no Instagram de Amstel pra me dizer o momento que vai ficar marcado na sua memória, fechou? Abraço Vivian, é nós! Ai, bateu até uma nostalgia aqui, viu? Que saudade que eu vou sentir, adorei! Christian, obrigada, beijo! Vi, adorei o nosso papo, já te considero parte da family! Para de mentir! Irmana, irmana, Videluca, Bruno Tube, Videluca! Gente! O feitiço virou contra o feiticeiro, agora é ele que quer te colocar na família, tá vendo? É! Mas ó, brincadeiras à parte, Vi, foi um prazer te ter aqui com a gente e de verdade, você jogou mesmo e marcou essa edição. E olha, você que tá assistindo a gente já sabe, né? Todo dia tem 45 minutos de BBB ao vivo no Multishow, depois do programa na Globo. É isso aí, ó. Aproveita e já se inscreve aqui no canal também, viu? O Multishow pra acompanhar todos os vídeos do BBB nessa reta final. Já compartilha, dá like, a gente aceita aí o seu biscoito, tá? Valeu, galera! Beijão! Tchau, tchau! Beijo! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.